Pará, no Senado, em 2023. O mais novo representante do Estado é Beto Faro, do PT. É agricultor familiar e foi deputado federal por quatro mandatos. Foi presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura e da Central Única dos Trabalhadores do Pará. Também integram a bancada paraense os senadores Jader Barbalho, do MDB, e Zequinha Marinho, do PL. Legenda Adriana Zanotto